Tamara fode, fode e pede pix É ela fode e pede pix Eu faço ela feliz Vem, vem Tamara, Beatriz Jorra igual chafariz Babá e do Gucci Tamara fode, ela é de campo grande E tem uma raba grande Popô bem gigante Veio de longe, de Mustang Sentou pro meu bonde Então vem jogando a bunda em mim Pra ganhar iPhone de presente Vem jogando a bunda em mim Que eu te dou pique de presente Vem jogando a bunda em mim Pra ganhar iPhone de presente Vem jogando a bunda em mim Que eu te dou pique de presente Pique de presente Vem jogando a bunda em mim Pra ganhar iPhone de presente Vem jogando a bunda em mim Pra ganhar iPhone de presente Ela vem pro baile sem calcinha na intenção de fuder Desce balança latinha no jogo do WT Vem pro baile sem calcinha na intenção de fuder Rebole sobre balão no jogo do WT Que a pegada do soldado ela sabe que é diferente Quer sentar pro mano vento, gosta que ele é serente Então vem jogando a bunda em mim pra ganhar iPhone de presente Vem jogando a bunda em mim que eu te dou pics de presente Então vem jogando a bunda em mim pra ganhar iPhone de presente Vem jogando a bunda em mim que eu te dou pics de presente Pics de presente Então vem jogando a bunda em mim pra ganhar iPhone de presente Então vem jogando a bunda em mim pra ganhar iPhone de presente Tchau, tchau, tchau.